Meus irmãos, boa noite a todos. Que a parte de Jesus nos envolva nesta noite, a abertura da semana do Mundo Espírita, a feira do Mundo Espírita, esse momento importante para a espiritualidade, e nós sabemos que ela foi criada em 1979, um sábado, na praça de Adulio Vargas, Jerônio encarnado na cama, nós pedimos como colocar os vidros, colocamos no chão, foram todos pedidos no primeiro dia, e Jerônio então nos ajudou pedindo socorro, a Uberlândia, e logo uma perua compre, cheia de vidros, chegou a Iturutaba no sábado, e a feira continuou, no domingo, pela manhã, e a feira continuou. Foi um presente para Iturutaba, e nós sabemos o tanto que Iturutaba estava sequiosa, de livro espírita, Eu mesma tinha uma boa biblioteca em casa, Jerônio, muitos tinham, comprando, né, de outras livrarias, e a gente sempre emprestava o livro espírita, e o livro não era retornado às nossas mãos. Então, nós fomos percebendo essa necessidade também, de criar uma biblioteca espírita. Lá na Procação Espírita Jerônio Mendoza, nós temos uma biblioteca com mais de 5 mil livros, títulos importantíssimos, livros raros, ganhados de diversos lugares do Brasil, coleções, e está aberta ao público. Então, é muito importante nós continuarmos esse movimento. É muito gratificante para Iturutaba, para os espíritas novos que estão adentrando, né, nós mesmos estamos com uma equipe muito grande, de jovens, todos começando a doutrina espírita, estudando, participando de sopa, de trabalhos voluntários, isso é muito gratificante para o nosso espírito. E nós temos também as casas espíritas cheias, os pares muito percorridos, né, os trabalhos voluntariados, as peregrinações, é muito bom. Mas, quando o Luciano nos convidou para fazer uma palestra de abertura, sobre um livro chamado Cornelos, Cornelos, o centurião que criou Jesus, eu fiquei muito emocionada, porque em todas as minhas andanças aí, pelo mundo afora, eu sempre sinto Cornelos, porque Cornelos, para mim, é um marco na minha vida. É um bom momento na minha vida, o único, e a gente, às vezes, vê os escritores, muita gente acha que os escritores são todos já espíritos, né, e quando a pessoa debate com o escritor vivo, somente as pessoas mais jovens assustam, porque o escritor está vivo. e a gente, às vezes, não tem a oportunidade de saber como é que foi convencionado um livro, como é que aquele livro surgiu na mente do autor, porque tudo é de inspiração espiritual. Toda escrita, ela começa de uma emoção, de um pensamento, então, o livro começa a surgir dessa forma. E é muito bom a gente poder contar com a experiência do autor quando escrevendo o livro, porque, às vezes, os autores desencarnam e não são perguntados para eles como é que foi que surgiu aquela ideia ou é que ele viu. Depois, às vezes, nos lançamentos de livros é falado e depois também é esquecido, não é anotado. qual é o mestre de setorial que o projetou? É um livro psicografado. O espírito que escreveu este livro é muito polêmico, porque é um espírito muito antigo. É um espírito que tem experiências larguíssimas e muito ligado a nossa arquitetura. Rochester, primeira coisa, nós vamos explicar que ele já tem esse negócio.